E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Pra você aí que tá me assistindo e gosta de Smash Legends, cara, um feliz ano novo pra você, tá bom? E nesse vídeo aqui eu já vou dizer que eu posso levemente me emocionar por uma coisa que vocês vão ver aqui, que eu esperei há muito tempo, e eu disse há muito tempo que o jogo precisava. Eita, já tô? Calma, calma. Calma, Lefa. E é muito satisfatório, sabe? Quando o jogo coloca um recurso que você queria e um recurso que, no meu caso, eu sabia que o jogo precisava, né? Pra fazer com que ele ficasse mais interessante, tá, galera? Enfim, vamos lá, cara. Happy, feliz 2023 Smashers. E aqui tem uma ótima foto do Neve com a Alice e com a Nui. Detalhe que, tanto a foto do Neve, da Alice, quanto da Nui, a aparência deles aqui, é uma aparência de skin. Então não é uma aparência normal, né? Não é skin padrão deles, tá? E tem esses bichinhos aqui, ó, bem fofinhos, que eu não sei que criaturas é essa. E aqui atrás tem uns coelhos. Tem um coelho aqui que parece que tá com um pergaminho ou uma tocha. Bem interessante isso mesmo. Será que a gente vai ter algum personagem algum dia que consiga enfocar esses bichinhos aqui? Ou será que algum mapa vai ter esses bichinhos passando pelo cenário? Tipo, não é pra gente dar dano, é só pra ficar de enfeite mesmo. Seria bem bacana ficar aí só uma coisa mínima, né? Que eu vou pontuar aqui pra vocês, tá bom? Enfim, galera, vamos lá então. Vou traduzir aqui, tá? Através do Google, tradutor simultaneamente. Olá, desenvolvedor PK aqui. Feliz ano novo, feliz 2023. 2022 representou um ponto de virada para Smash Legends. Com o patch principal em 15 de março, trabalhamos duro para tornar nosso jogo algo que mais Smashers pudessem aproveitar nos próximos anos por meio da partida competitiva. Isso é sensacional, tá? Um novo modo principal e o Arena Lab. No entanto, ficamos aquém das expectativas. Até maio passado, fizemos inúmeras tentativas de melhorar o jogo, lançando novos conteúdos e uma nova lenda a cada mês. No entanto, rapidamente percebemos que o jogo ainda carecia de muitas maneiras, que nos carecia de muitas coisas, talvez, enfim, maneiras, não sei se é a palavra mais certa, que nos permitiriam fornecer um serviço melhor a longo prazo. Então, a partir de junho, demos um tempo para reorganizar o jogo. Fiquei com o coração partido ao testemunhar a frustração de tantos jogadores quando o fluxo constante de novos conteúdos e comunicação secou, né? Acabou. No entanto, temos trabalhado incansavelmente dia e noite para melhorar o nosso serviço a todos os nossos Smashers. E, graças a todos que esperam com tanta paciência, finalmente temos espaço para oferecer os serviços que você solicitou. Galera, isso aqui é uma coisa muito emocionante. Por quê? Porque eu mandei várias mensagens via e-mail, via a site lá do Smash Legends, tá bom? Eu escrevia em inglês na esperança que eles ouvissem. Não estou falando que eu fiz os caras adicionarem esse sistema. Mas, com certeza, eu que enviei, eles leram meus e-mails. E vocês, todo mundo do planeta que enviou, com certeza eles leram e viram esse feedback. E, baseado nisso, eles criaram. Eu vou falar pontualmente cada item que eu pedi, tá bom? Então, disso que eles vão trazer. Vamos lá, ó. Embora 2022 tenha sido uma jornada difícil, a equipe e eu gostaríamos de agradecer sinceramente a todos por permanecerem conosco e apoiarem Smash Legends. Em 2023, a equipe do Smash Legends pretende priorizar dois objetivos. Apresentar o Smash Legends ao maior número de pessoas possível e garantir que os jogadores iniciantes experimentem a diversão principal do nosso jogo e continuem jogando. Galera, isso aqui me emociona lindamente, tá? Eu fico todo arrepiado. É que não vai pegar aí. Cara, olha só. Esse parágrafo aqui, cara, de três linhas, isso aqui é uma coisa linda, mano. É uma coisa linda que ele tem dois objetivos centrais, né? Fazer, cara, com que o maior número de pessoas possível, beleza? Enfim, sejam apresentadas, descubram esse jogo. Como que eles vão fazer isso? Eu não sei. Eu não sei se eles vão pagar algum youtuber gigantesco pra divulgar o jogo, que seria algo incrível, tá? Não sei se eles vão colocar publicidade, né? Pela internet, pelas redes sociais, TikTok, YouTube e tudo mais. Realmente eu não sei. Mas como eles têm esse objetivo, eu fico muito feliz. Porque era isso que precisava. Cara, você pega vídeo meu aí, de um ano atrás, falando que o jogo precisa ser mostrado pra mais pessoas. O jogo tem potencial. Só que uma quantidade pequena de pessoas conhecem, infelizmente, tá bom? Enfim, vamos continuar aqui. Agora, gostaríamos de mostrar algumas atualizações programadas para 2023. Primeira atualizações, clãs. Galera, eu vou chorar aqui, tá? Desculpa, peraí. Cara, eu pedi muito isso aqui. Tem muitos vídeos meus, entendeu? De antigamente. Ai, cara, falando que precisava, eu mandei muitos e-mails pra eles. É muito bom que finalmente eles coloquem, cara. Eu sou muito bobo, chorando por causa de um jogo. Ai, só quero que esse jogo cresça e que mais pessoas conheçam e que esse jogo, mano, dure anos e anos aí, tá? Gosto muito, galera, desse jogo. Sou muito fã de contas de fadas e esse estilo de jogo é, como Smash Bros, é extremamente satisfatório pra mim. O gráfico, a gameplay, mecânica, tá? O objetivo do jogo do domínio. Por isso que eu não larguei esse jogo até agora, tá bom? Peço perdão aí. Acabou. O desenvolvimento de clãs em Smash Legends finalmente começou. Estamos planejando lançá-lo com apenas alguns recursos no início e, em seguida, adicionar mais com base em todos os seus comentários. Estamos entusiasmados em ver Smashers curtindo o jogo em clãs e sua diversão continua. Então, vou dizer aqui pra quem chegou a ter esse momento do vídeo. Sistema de clã. Lefa, você vai criar seu clã? Óbvio que eu vou criar. Já comenta aqui, ó, se você quer entrar no meu clã e coloca seu nick aí, né? Pra eu saber quem que quer entrar no meu clã, tá bom? Porque, certamente, eu vou criar um clã, ok? Lefa, como que vai ser o nome do seu clã? Aí é segredo. Mas vocês vão achar incrível, tá bom? A não ser que alguém coloque antes de mim. Mas acho que ninguém teria essa ideia, não. É algo muito, né? Enfim. Vamos lá. Assim que tivermos a notícia, cara, vai ser muito legal. Segundo, galera. Entrada Troféu. Além das missões diárias e de capítulos disponíveis no PS Smash, planejamos desenvolver o Trophy Road para que os Smashers possam aproveitar o jogo com mais objetivos de médio a longo prazo. Você pode ganhar uma infinidade de recompensas completando várias conquistas e coletando troféus. Isso daqui, galera, é maravilhoso, tá? O que acontece? A gente tinha essa estrada pra troféu antigamente. Vocês lembram que as recompensas variavam de 0 troféu até 10 mil, né? E eu, claro, antes do jogo tirar esse recurso, eu coletei todos, né? Eu passei dos 10 mil troféus e consegui coletar todos ali os itens. E eles vão adicionar de novo, cara. Então isso é muito bacana, né? Eles têm que dar, galera mesmo, são muitos e muitos e cada vez mais prêmios para as pessoas continuarem jogando todos os dias, né? Então a questão do mil de ouro por dia que você joga ganhando nas partidas é bacana. Agora vai ter essa estrada troféu, é legal. A questão dos cinco primeiras partidas que você joga no dia, você farmar gema. É bacana também, sabe? A questão do você jogar uma ranqueada por dia para você coletar a recompensa do seu elo ali. É bacana também. Então isso tem que continuar, galera. Cada vez mais e mais para que esse jogo continue sendo incrível, tá bom? E o três, galera. Hospedagem de torneios regulares. Também estamos planejando hospedar torneios regulares que muitos Smashes desejam há muito tempo. Esperamos hospedar torneios mensais em escala pequenas e grandes para oferecer a você mais maneiras de aproveitar o Smash Legends. No entanto, isso ainda está em andamento. Portanto, seja paciente. Enquanto começamos com torneios de pequena escala, prometemos a você um torneio global como o que tivemos no ano passado até o final de 2023. Isso não é um global, seria mais um regional, né? Ou seja, América do Sul, um torneio da América do Sul, um torneio da Europa, um torneio da Ásia e por aí vai, né? Um da América do Norte ali, enfim. Prometemos a você um torneio global como o que tivemos no ano passado até o final de 2023, ok? Além disso, a equipe está trabalhando duro para adicionar novas lendas e skins regularmente, além de abrir vários eventos para que nossos Smashers possam desfrutar de uma abundância de conteúdo. Além disso, estamos atualmente trabalhando para melhorar a nossa comunicação com a comunidade e nossos criadores, o que reconhecemos ter falhado um pouco. Esperamos que este ano seja melhor que o ano anterior para todos e que cada um de vocês tenha um dia divertido e emocionante com Smash Legends durante todo o ano. Continue arrasando. Galera, então que vídeo de despedida do ano de Smash Legends, tá bom? Último vídeo do ano que eu me despeço como, cara? Com uma excelente notícia. Eu espero que 2023 tenha bastante conteúdo novo, bastante coisa de Smash Legends para que eu possa trazer os vídeos para vocês, sempre mostrando as novidades, lendo os patch notes, para que eu possa trazer as novidades dentro da gameplay quando tiver atualização, tá bom? E 2023, cara, eu tenho certeza que vai ser incrível. Então, talvez seja o momento que eu poste mais vídeos de Smash Legends e eu aguardo por isso. Eu sei que vocês aí, cara, que curtem Smash Legends de uma força danada para o canal, né? Os vídeos de Smash Legends atualmente são os mais vistos, sempre assim, né? Durante o curto período ali que eu posto. Então, agradeço de coração a cada um de vocês, tá bom? E vou finalizando, pessoal, esse vídeo por aqui. Muito obrigado, de verdade, cara, por tudo. Um feliz ano novo para você. Boas festas. Curta aí, tá bom? Fique com a sua família, com quem você ama. E basicamente é isso, galera. 2023 vai ser insano de Smash Legends. E, cara, eu estou muito feliz. De verdade, genuinamente. Só o meu coração sabe aqui o quão feliz, o quão contente eu estou com essas notícias, tá bom? É isso. Valeu, falou. Fui.